Olá, hoje começa o curso prático de Vue.js Me apresentando um pouco, meu nome é Igor Eu vou estar conduzindo o curso junto com vocês Junto com o Edinson Amaral A gente vai, que vocês vão conhecer Num vídeo, nos próximos vídeos E a gente vai estar falando sobre Vue Vocês podem me achar em qualquer lugar Por esse username aqui, no caso do GitHub Mas todos eles acabam sendo a mesma coisa Então vocês conseguem me achar em qualquer canto Voltando ao assunto, vamos entender Por que esse cara tem ganhado uma relevância bem grande O Vue, ele ganhou esse nome aí O framework progressivo Mas na versão, se eu não me engano Era a primeira versão, a primeira versão dele Era a versão 0.10 até a versão 1 Foi considerado só uma library Agora que ele está sendo chamado de framework Talvez muita gente em grupo aí falando Ah não, é framework Ah não, é lib Ele ganhou esse nome, o framework progressivo Porque você tem aquela facilidade de conseguir plugar qualquer coisa nele e sair funcionando Então, ele trouxe coisas de, que você via no Angular Coisas que você via no React Certas coisas que você via, sei lá No template engine do, do Ember não Do random, as coisas que você via no Ember Vamos dizer que ele junta tudo E te dá uma coisa muito legal É tudo aplicado de uma forma muito legal E ele não é um novo Angular Não é um novo jQuery Tanto que uma coisa que eu achei legal dele É você precisar saber JavaScript Para poder mexer com ele Assim como o React A proposta é uma coisa boa do React Esse negócio de você ter que saber o JavaScript Para mexer no negócio diferente Como acontecia com o JQuery Ou o Angular da vida Mas O Vue, ele tem o data binding dele Só que o data binding dele é feito Vamos dizer assim, do jeito certo Ele usa uma propriedade do Do objeto global object Chamada define property E ele transforma Tudo que você joga para ter binding Ele transforma tudo isso em get e set E com isso Ele aplica um padrão de projeto Chamado Observing Pattern Isso aqui é muita coisa Para assimilar agora Na primeira aula Que era só Para poder entender O que vai acontecer aqui Mas É uma coisa muito doida E a gente vai falar disso mais para frente Esse aqui é o repositório do curso WebSchool Viu dois na prática e tal Aqui falo Algumas coisas E Para ser totalmente prático Para pegar Para ser totalmente prático A gente resolveu fazer Tipo um mini e-commerce Usando o Vue Então Acho que vai ser Uma coisa bem bacana E vai dar para explicar Bastante coisa Entrando em tópicos Como Desde o início Como ferramenta de linha de comando Como o React Tem a sua Aquele Create React App E o Angular Tem aquela Ferramenta própria dele De NG Eu acho que é NG Se não me engano NG Que é da linha de comando E tal O Vue Também tem a dele Que é o Vue CLA O Vue CLA Para os mais íntimos Mas Ele também tem a dele Então a gente vai abordar Desde Vue CLA E até Sei lá Vue Router Ou conceitos de Vue X De flux E vocês vão ver No decorrer disso Que ele é muito simples Você consegue Plugar qualquer coisa nele Por isso que ele tem Esse nome De ser chamado O Framework Progressivo Porque É muito simples Você fazer com ele Ele te conquista Na simplicidade E Não deixar você Pais a nada Como Um exemplo bacana Disso é que Ele Deixa você Sei lá Você tem a versão Para você usar Caso você não queira usar Com o NPM da vida Você pode baixar Sei lá Com o Bower Ou então Baixar direto do site Ou então Você pode escolher Para usar O sistema De components dele Que são os arquivos Ponto Vue Que na minha opinião É uma maneira melhor De usar Que você tenha Separação de HTML Javascript CSS E tal Ou então Você pode Sei lá Ignorar a parte De HTML Escrever tudo No JSX Enfim É incrível A liberdade Que você tem com ele Eu não sei Se eu sou Sufispeito Para falar disso Porque eu gosto Muito de DataBind Porque o DataBind Ele facilita Muito a minha vida Que uma coisa A gente reclama Do Angular Mas uma coisa Que a gente Não pode negar É que Aquele cara Te deixava Muito produtivo E Você conseguia Fazer tudo Muito rápido Mas Era por causa Do Database Ele facilitava Muito a tua vida E agora Com o View Com o Database Do jeito certo E a simplicidade Altamente Plugável Então Acabou Conquistando De uma forma Que A gente Usa E fala Caralho Tô bem Com essa parada Então Acho que é uma coisa De conquistar Vocês também Então Vamos ver O que que Vamos ver Se vocês curtam Também Eu aposto Vocês vão curtir Mas A pegada Ser vídeos curtos Não sei o que Não sei o que Ou seja Eu junto com Ednilson A gente vai Fazendo os vídeos Vocês vão conhecer Nas próximas aulas Então Vamos ver Como vai ficar Espero o feedback De vocês Vai ser Obrigado Obrigado.